Música Vamos lá, agora sim, você vai ver agora detalhes de um dado assustador ainda sobre violência, né? Nos últimos quatro anos, o número de homicídios no Acre aumentou em 150% De acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública, o bairro Taquari, na capital, é a região mais violenta do estado Reportagem de Adailson Oliveira Esse homem foi preso com um revólver 38 O que ele faria com essa arma? Ninguém sabe Em Tarauacá, Antônio Caliço foi retalhado com um facão Um primo da vítima decidiu vingar-se de um crime cometido por Antônio contra seu pai Já no bairro Taquari, os moradores assistiram mais um homicídio Cleiciano Souza da Costa, de 22 anos, levou quatro tiros, dois na cabeça Com mais esse assassinato, o bairro Taquari lidera de longe as estatísticas do número de homicídios em Rio Branco Mas outras regiões da cidade também preocupam, como os bairros Recanto do Buritis e Tancredo Neves São regiões que recebem pouca infraestrutura e só aumenta a violência Só esse ano foram seis homicídios no bairro, mas a violência não está concentrada apenas numa região Se espalha pela capital e o interior As execuções nunca foram tão frequentes, nem mesmo no período do Esquadrão da Morte Grupos rivais lutam por territórios Tem ainda as mortes nos assaltos Como esse comerciante que perdeu a vida porque não quis entregar a chave do carro Em 2014, em todo o estado, até essa quarta-feira, 9 de abril, foram 66 assassinatos A Secretaria de Segurança informou que muitos desses crimes não tem como a polícia evitar A disputa pelo tráfico de drogas é a culpada da maioria dos crimes Muitos desses casos a polícia também não tem como prevenir que acontece dentro do reduto deles Dentro das casas, da área de atuação Mas por outro lado, a polícia tem mostrado eficiência Tendo pendido a maioria dos autores e dando a resposta efetiva para que o judiciário possa se manifestar Principalmente pela condenação deles Os números são frios, mas eles indicam que a violência cresceu assustadoramente nos últimos quatro anos Quando analisamos os dados do mesmo período desse ano, em 2011 Notamos que o número de homicídios aumentou em 150% De 27 assassinatos, passamos para 66 em 2014 De 2011 para cá, essa estatística só vem aumentando Em 2012 foram 50 Em 2013, 56 A polícia consegue elucidar quase 90% dos casos Mas isso ainda não representa nada Quando se verifica que preventivamente pouco se andou Olha, é... A gente fica comparando, né? O que se diz na mídia O que se divulga de dados Em relação à propaganda oficial A questão da violência E o que as pessoas dizem nas ruas O que a gente sente na pele, no dia a dia E há, sim, uma diferença Uma diferença É só sair na rua e perguntar para a população da periferia Qual é a situação, né? Aí se diz que existe uma tal de sensação de segurança Sensação de segurança Sensação é uma coisa E realidade é outra E o que a gente tem visto É uma realidade, muitas vezes, assombrosa Principalmente para quem mora na periferia Assaltos, arrombamentos, homicídios E o cidadão assustado Música